Hoje eu vou trazer um dos mangás mais raros da minha coleção. Quer saber qual é? Se liga aí! Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer um dos mangás mais raros da minha coleção. O pessoal sempre fica pedindo pra eu mostrar minha coleção novamente. Mas eu vou deixar vocês aí instigados. Vou mostrar só uma parte dela. Mas antes disso é novo. Se inscreve no canal. Já é inscrito, deixa um like aí. Ajuda o canal. Então vamos lá! Eu vou trazer um mangá só. Uma coleção de mangá que é uma das mais raras da minha coleção. Tenho vários, claro. Mas eu vou fazer uma série. Série de mangás raros da minha coleção. Não é nem do Brasil. São uma série de mangás que eu tenho aí. São bastante raros. Você provavelmente não vai achar um igual, infelizmente. Já te adianto isso. Você não vai conseguir achar. Você pode achar sim o mangá, mas não no estado que esse está. Desse que eu estou falando. Eu já vou falar. Calma! Calma! Respira! Respira! Primeiramente eu queria falar que muitas pessoas, quando eu comecei a fazer os vídeos da minha coleção, o pessoal falava que eu estava ostentando. Ah, quer ostentar a tua coleção, né? Os haters, né? Adoro haters. Amo! Amo vocês, haters! Eu queria ostentar, que eu só queria mostrar por que eu não abria meus mangás. Então assim, eu sou um colecionador, tá galera? Eu coleciono. É diferente de você só comprar os seus mangás para ler. Eu sou um colecionador de mangás. O colecionador é aquele cara que preza sempre pelo estado do que você coleciona. Então eu vou dar um exemplo. Se você coleciona cavaleiros do zodíaco, bonecos, não sei. O teu boneco ele vale mais ali montado na prateleira ou se ele estiver na caixinha ali lacrada. Então tem tudo isso. Eu faço muito por valor de mercado. Eu não vendo meus mangás, mas eu tenho tudo isso. Eu levo em consideração nessa parte de colecionar. É uma coisa mais americana, como se eu fosse americano. Eu não sou, mas lá nos Estados Unidos tem muito disso. Eu já fiquei devendo um vídeo para vocês sobre classificações de condições de revistas, né? Que seria mangás, que vai da Pur, que é a revista que está toda bichada. Aquela que você esqueceu na tua mochila, molhou e amassou tudo. Até a Mint, que é a condição que sai da impressora da editora. Eu vou fazer um vídeo depois disso detalhado. Então eu coleciono. Eu não coleciono somente mangás. Por exemplo, eu jogo Magic the Gathering. Não sei se vocês jogam. Eu tenho uma coleção de Magic que se você ver, você cai para trás. Se você conhece. Tem muita coisa ali que hoje... Puta, galera. Vale muito dinheiro. Então eu sou desses caras que colecionam as coisas e mantêm elas intactas. Mantêm elas em perfeito estado. E evitam o máximo de mexer nelas. Ah, Evandro, você não lê seus mangás? Eu acho que eu leio. Claro que eu leio meus mangás. Eu leio sim. Mangás que estão lacrados são mangás que eu já havia lido. Ou que eu já tinha assistido o anime. Então, é claro, é um mangá novo. Lógico que eu vou abrir para ler. Eu sempre faço isso. Eu tenho também, às vezes, o costume de comprar duas revistas. Por exemplo, eu compro dois volumes. Eu leio uma e uma eu guardo na minha coleção. Depois, o que eu faço com essa coleção? Eu vendo ela. A coleção completa eu vendo. Então, é uma prática de manter a minha coleção do jeito que eu quero. E também de conhecer o mangá. Então, eu leio sim o mangá. Não se preocupe com isso, haters. Tá bom? Apesar de vocês serem haters, eu adoro vocês. Então, esse mangá, ele está numa condição lacrada. É uma condição totalmente nova. E o que torna ele mais raro ainda é que ele é uma box. Ele veio... foi lançado uma box como se fosse uma reimpressão. Mas foi lançado uma box dele toda fechada, toda lacrada. Essa box com artes do autor, bem bonita. Foi lançada aqui no Brasil mesmo, tá? Eu não coleciono mangás de outras línguas. Eu não pego. Com exceção de One Piece, que eu tenho volume 1 em japonês. O resto eu não pego em qualquer outro tipo de língua. Os mangás são 100% nacionais. Tem gente com... A Beth Kodama mesmo, da Panini. Se eu não me engano, ela tem em torno de 7 a 8 mil mangás. Olha só o tanto de mangás que eu meto em casa, hein? Só que ela tem muito mangá em outras línguas. Eu não coleciono mangás em outras línguas. Minha coleção é 100% nacional. Somente mangás lançados até aqui. Eu posso falar com toda certeza pra vocês que mangás dos anos 2000 até os anos... 2015, pro final de 2016, eu tenho todas as coleções já lançadas. De 2015 até o final de 2016, que foi quando eu dei essa parada, porque minha filha nasceu. Então eu tô em ato aí. Tô igual Togashi, sem... Sem saber quando eu vou poder voltar a continuar com a minha coleção. Mas eu tô sempre comprando um ali, outro ali, pra manter minha coleção saudável. Então, sem mais delongas, né? Um dos mangás mais raros que eu tenho na minha coleção, um dos, né? Vou trazer mais pra vocês depois. Isso não é ostentação. O maior prazer de um colecionador é claro, é exibir o que você tem. O que você coleciona é você mostrar. Então eu não tenho qualquer âmbito de ser, é... Ostentar um mangá. Quem vai querer ostentar um mangá? Fala sério, né galera? Vai ostentar... Ostenta viagens, ostenta joias, né? Mulheres ou homens, não sei. Ostenta o que, né? Vou ostentar mangá? Pô, também não. Então não confundam as coisas. Eu apenas gosto de mostrar as coisas que eu tenho pro pessoal que tem o mesmo gosto que eu. Ok? Tanto que a minha biblioteca tá aberta aí. Se algum dia alguém quiser vir aqui em casa conhecer, pô, pode vir. Tá bom? Então um dos mangás mais raros que eu tenho na minha coleção é esse aqui, ó. É a Box Death Note. Foi um relançamento da JBC. Ela está lacrada. Ela vinha nessa Box, é a coleção completa. Ela vem... Os 13 volumes, né? Você não sabe, o Death Note tem 12 volumes e um décimo terceiro com algumas informações. E essa Box, que ela conta com a arte dos personagens, tá vendo? A Box de JBC é uma das coleções mais raras que eu tenho pelo estado dela, tá? Death Note não é tão rara, sendo tão difícil de você encontrar essa edição. Mas provavelmente com a Box seja a única do Brasil. Então é isso que faz diferenciar a minha coleção das demais coleções. Estar lacrado. Ok? Uma coisa dessa daqui no mercado de colecionadores, não é o mercado de mangás, não é o mercado de usados, não é o mercado de sebo. No mercado de colecionador é uma coisa sem preço. Ok? Então esse aqui é um dos mangás mais raros que eu tenho na minha coleção. Vou trazer mais depois, mas eu só queria mostrar esse aqui pra vocês que me pedem tanto pra mostrar minha coleção novamente, como está. Minha coleção está exatamente como está naqueles vídeos que eu fiz lá, os primeiros. Mas eu estou devendo sim, dessa vez em HD, com uma câmera melhor, iluminação, né? Mostrando minhas prateleiras, como estão atualmente. Então, só queria mostrar pra vocês esse aqui, galera. Um dos mangás mais raros da minha coleção. Pelo estado de conservação e como ele está vindo. Está vindo lacradinho, baladinho. A Box provavelmente você não ache mais. Eu paguei muito barato na época. Paguei praticamente o preço de capa. E hoje é uma coisa que não tem valor no mercado. Impossível estimar. Tenho outros ali que eu vou mostrar. Vou fazer uma série. Série mangás raros. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Pode comentar aí. Haters podem me xingar. Pode falar o que vocês quiserem. Mas essa aí é um dos mangás mais difíceis de você encontrar, com certeza. Nesse estado você não... Se você tiver, me avisa que eu vou comprar de você. Eu quero ser o único a ter. Tá bom? Então, galera. Olha eu por ter assistido mais esse vídeo aí. Fica ligado nos próximos, hein? Fui!